Fala galera, tudo bem? Meu nome é Giovanni Lima e hoje eu vou ensinar para vocês fazerem um inseticida. Ele é bastante simples, barato e fácil de fazer. Vamos lá conhecer? Então vamos lá aos ingredientes que você irá usar. Naftalina, detergente, álcool, vinagre de álcool e água e também cravo da Índia. Primeiramente você vai pegar o cravo da Índia, mais ou menos uns 20 cravos e acrescentar dentro de uma panela junto com 200 ml de água. Depois de acrescentar, você põe ao fogo e põe para ferver por alguns minutos, mais ou menos uns 5 minutos, até virar esse chazinho aí. Você vai coar, mas se passar algum cravinho não tem importância, ou seja, não tem problema. Agora você irá acrescentar a naftalina junto com o chazinho de cravo da Índia. Para dissolver toda a naftalina, é recomendado que você bata num liquidificador. Vai ficar desse jeitinho aí. E agora vamos acrescentar os demais ingredientes. Vamos acrescentar 200 ml de vinagre de álcool. Também vamos usar 100 ml de álcool. E por último, vamos acrescentar 100 ml de detergente. Prontinho. Após acrescentar todos os ingredientes, iremos colocar em uma garrafa pet. Todos os produtos que foram inseridos. Vai ser aí pessoal. Se você ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo. Deixe o joinha. E se você já fez esse inseticida, comente. Beleza? É isso aí. Pois é. Agora você agite um pouco, né? Para que todos os ingredientes possam se unir. Prontinho. Agora é só colocar em um borrifador. Ou em uma bombinha mesmo. Eu usei esse refil de perfume. De colônia. É o que eu estava tendo no momento. Estava sem borrifador. Só não posso confundir com o perfume, né? Mas. Funcionou perfeitamente. E deu certo. O cheiro predominante. É o cheiro da naftalina. Fica um pouquinho o cheiro do vinagre. Mas é bem pouquinho mesmo. A naftalina é o cheiro maior. Então pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Tenha aprendido. Não tinha muita moça. Ou até mesmo mosquito. Para testar a eficácia do produto. Mas todos que fizeram esse passo a passo. Já fizeram esse inseticida. Comprovaram que. Sua eficácia é garantida. Mata mesmo os mosquitos. Os insetos. Ou as moscas. Então curta. Compartilhe esse vídeo. Inscreva-se se você ainda não é inscrito. Grande abraço. E até mais.